Que bom estarmos juntos nesse culto tão lindo que o Senhor nos proporcionou. O Senhor nos proporcionou esse privilégio, essa oportunidade de juntos nós cultuarmos a Deus. Você não consegue imaginar a importância dessa reunião de estarmos juntos. E eu tenho certeza que nessa nação, neste momento, em cada canto dessa nação, que não é pequena. Nas montanhas, nos sertões, nas florestas, nas grandes cidades, nas comunidades, nos morros. Tem muitas igrejas, neste momento, anunciando o nome de Deus, falando do amor de Cristo. Por isso que o Brasil é uma nação abençoada, irmãos. A igreja faz toda a diferença no contexto da sociedade. Amém? E Deus ministrou ao meu coração. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 15, e o versículo 11. Vamos fazer uma exposição da palavra, neste momento, um texto super conhecido da igreja. Lucas 15, 11, 32. Você pode acompanhar na sua casa também. 15, do 11. Vamos ler o 15, 11 e o 12. E ele disse, certo homem tinha... Pai, dá-me parte dos bens que eu tenho. Ou seja, minha herança. E ele dividiu-lhe com seus haveres. Vamos ler o 13 também. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Queridos, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas vai falar sobre os perdidos e achados da Bíblia. Primeiramente, são três parábolas. A primeira parábola, Jesus vai falar da ovelha que se perdeu. A segunda parábola vai falar sobre a dracma perdida. Então, a primeira é aquela ovelha que, acidentalmente, ela cai num precipício. E o pastor, ele vai ao encontro e coloca sobre os seus ombros e cuida dessa ovelha. A segunda vai falar de uma dracma que se perdeu dentro da sua própria casa. Fica muito evidente que as coisas estavam meio esquisito por ali, né? A Bíblia diz que não tinha luminosidade, a casa estava suja. E nesse contexto de escuridão, de sujeira, um valor se perde. Mas Jesus vai dizer que quando acenderam as luzes e varreram a casa, o valor aparece. A terceira parábola, Jesus vai falar sobre dois irmãos. Geralmente, a gente fala do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. Mas são dois irmãos aqui. São três personagens. Um pai com dois filhos. Um mais velho, um mais jovem. O mais jovem aqui ficou conhecido como o filho pródigo. E pródigo, irmãos, quer dizer, aquele que desperdiça. O extravagante, o desperdiçador. Então, o pródigo, o filho pródigo, é o filho que desperdiçou. Agora, o que levou o filho mais novo ao desperdício? O que leva alguém a desperdiçar alguma coisa? O que leva um funcionário a desperdiçar lá a matéria-prima? Do patrão. Seja lá o que for, matéria de construção. Desperdiçou. O que leva um filho, uma esposa, uma esposa a desperdiçar coisas de casa? Alimento, por exemplo. Roupa. Tem pessoas que desperdiçam, né? Vão comprando sapatos, desperdiçando. Enfim. Não tem cuidado. O que leva, Jairo, alguém a desperdiçar alguma coisa? A pessoa que desperdiça é porque ela não vê o valor. Que aquilo tem. Ela não consegue entender a importância e a relevância que tem naquele produto. Enfim, em alguma coisa. É por isso que ela desperdiça. E esse filho mais jovem, ele não conseguiu ver mais a importância, a relevância da casa paterna. O carinho do pai, os conselhos do velho pai, o cheiro do pai, a presença do pai. A casa do pai se tornou um lugar esquisito, um lugar chato, insuportável. Ele não conseguiu mais ver que tudo aquilo é importante, é excelente, é bacana, é top. E, automaticamente, lhe despertou atenção para outras coisas. Além da casa paterna, além da casa do pai. Ele não deu valor na sua herança. Quantos de nós que não estamos valorizando? Foi falado sobre coisas eternas aqui hoje. Quantos de nós que não estamos mais vendo valor, relevância, importância? Tem pessoas que, irmãos, num lugar como esse, numa dimensão espiritual como a gente está. Tem pessoas que não conseguem nem vir porque isso aqui não faz mais sentido. Não conseguem mais dar valor na salvação, na graça, no favor, no amor de Deus. Quantas pessoas talentosas. Quando eu vejo um grupo musical como esse cantando, eu fico assim impressionado. Eu fico ali cantando que eu quero aprender a cantar e tocar aí com vocês. Mas deixa eu dizer para vocês. As pessoas mais talentosas, elas não estão mais no nosso meio. Eu lembro quando eu fiquei três anos na igreja sede de Criciúma. E lá, frequentemente, moradores de rua, todos os dias, a gente vivia esse contexto. E a gente conversava com uns caras. Irmãos, com conhecimento profundo da palavra. Os caras talentosos, os caras com formações. Vivendo na rua. Quantas pessoas talentosas no nosso meio. Que poderiam estar servindo a Deus com excelência. Mas não dão valor. Na voz que Deus deu. No talento que Deus deu. Quanto as pessoas que não dão mais valor nos dons do Espírito. Nunca se banalizou tanto dons do Espírito. Lembre-se. Lembre-se que eu vou dizer para você aqui. Quem não dá valor. Desperdiça. Vai desperdiçar. Eu não vou segurar por muito tempo. Por algo que para mim não faz sentido. Eu vou desperdiçar. Eu vou jogar fora. Agora, também não se esqueça. Que quem desperdiça, perde. Então, é uma cadeia. É uma sequência. Primeiramente, você não dá valor. E parece ser algo insignificante. Mas primeiramente, você não dá valor. Você não consegue ver como algo importante, relevante na sua vida. Consequentemente, quem não dá valor. Vai desperdiçar. Foi exatamente. O que Jesus está querendo passar para nós. Com essa parábola. Aquele cara não conseguiu mais dar valor na casa paterna. Se tornou um lugar insuportável. A casa do pai. E um dia ele chegou para o pai e disse assim. Velho, por favor. Eu não quero ficar mais aqui. Eu quero uns lugares mais bacanas. Mais legais. Por favor. Eu preciso abrir a minha mente. Eu preciso conhecer o mundo. E ele pediu a sua herança. E ele desperdiça. Lá no versículo 14. Ou seja. No doce. Vai dizer. E o mais monstro dele disse ao pai. Pai, dá-me parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois. O filho mais novo, ajuntando tudo. Partiu para uma terra longígua. Distante. E ali desperdiçou os seus bens. Disolutamente. Mas no 14. Vai dizer. E havendo ele gastado tudo. Houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. Quem não dá valor. Perde. Ou seja. Quem não dá valor. Vai desperdiçar. Quem desperdiçar. Vai dar valor. Agora irmãos. O ser humano. O ser humano é muito complexo. Somente o amor de Deus. Que é infinito. Que é incomparável. Para nos entender. Como que pode? Depois que o cara perde tudo. Depois que o cara. Não tem mais nada. Depois que ele está literalmente. Beijando a lona. Ele lembra da casa do pai. Ele lembra da casa paterna. Ele lembra do carinho do pai. Ele lembra do abraço do pai. Das palavras do pai. Que ele se sentia protegido. Ele lembra que na casa do pai. Não lhe faltava nada. Aí depois que ele perde. O cara dá valor. Por que que a gente tem que perder. Para a gente dar valor. Por que que a gente tem que perder. Algo importante na nossa vida. Quantas pessoas que não estão mais no nosso meio. Pessoas talentosas. Pessoas que Deus usou. Pessoas que tiveram experiências incríveis. Vezes com Deus. Mas não deram valor Lucas. Por algum momento. Desperdiçaram. Estão fora. Perderam tudo. Perderam a intimidade. Perderam a comunhão. E agora lá fora. Elas lembram desse momento de comunhão. Elas lembram quando elas vinham para esse lugar. Que chegava até mesmo algumas vezes triste e abatida. E aqui elas ouviam a voz do eterno Deus. Que elas eram renovadas por Deus. Que aqui é casa de pão. Que aqui é casa de oração. Que aqui é casa de intimidade. E agora lá fora. Elas lembram. Elas querem voltar. Mas elas estão acorrentadas. Elas dizem assim. Como era bom quando eu estava lá. Como era bom quando eu tocava aquele teclado. Fazia um fundo musical. Para o pastor ministrar. Como era bom eu participar da Santa Ceia. Como era bom eu falar em mistério com o Espírito Santo. Como era bom eu participar da casa. Paterna. Como era bom. Por que que a gente tem que perder. Para a gente dar valor. O Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite. Para Ele falar tete a tete conosco. Como é que está a nossa intimidade. Será que Deus ainda é centro na nossa vida. Será que Ele ainda é prioridade na nossa vida. Agora é impressionante o amor de Deus. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é incomparável. Irmãos. Não tem. Não tem como. A gente ficaria aqui a noite inteira. Falando sobre a grandeza do amor de Deus. E a gente não conseguiria falar tudo sobre o amor de Deus. E a Bíblia diz que esse jovem está caindo em si. Até que deu um estralo na mente dele. Até que ele chegou e disse assim. Para si. Olhou no espelho e disse assim. Cara. Você é um idiota. Você tinha e você não deu valor. Você está vivendo esse ciclo de amargura. Porque a culpa é sua. E Jesus vai deixar bem claro. Que caindo em si. Ele trouxe a responsabilidade para cima de si. Porque como é difícil irmãos. A gente olhar no espelho. E a gente dizer assim. Eu não estou tão bem. Porque eu sou culpado. Há uma tendência no ser humano. De sempre jogar para cima de alguém. As suas mazelas. As suas culpas. As suas irresponsabilidades. O culpado ali era ele. Ele desperdiçou porque ele não deu valor. Ele perdeu porque ele não deu valor. E desperdiçou e perdeu. Mas ele caindo em si. E ele toma uma decisão. Tem alguns princípios aqui. Que para mim não é exemplo. Mas alguns aqui. Eu tenho que me espelhar nesse cara. Quando ele foi um homem suficiente. Para dizer assim. Eu me levantar-me. E eu voltarei. Eu voltarei a casa de meu pai. E ele vai treinando. Eu acho tão lindo essa parábola. Que ele vai treinando no caminho. Vai dizendo assim. Eu vou dizer para o meu pai. Que eu nem quero ser filho dele. Eu nem quero mais a minha herança. Eu nem quero ser mais recebido como filho. Basta eu ter um cantinho dentro da casa dele. Basta eu ouvir a voz dele. Já é suficiente. Eu não quero mais nada dele. Aleluias. Que amor ousado. É amor. É o amor de Deus. E quando ele vai voltando. O pai vê aquele filho. Todo esfarrapado. Suxo. Mal cheiroso. Eu tenho certeza que o pai olhou e disse. Aquele é o meu filho. Aquela porta nunca se fechou para aquele filho. Aquele pai nunca desistiu de esperar por aquele filho. Aquele pai nunca deixou de acreditar. Que um dia aquele filho voltaria. Não sei como. Mas que voltaria. Voltaria. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é incomparável. E quando aquele filho está chegando. Aquele pai loucamente. Desesperadamente. Ele corre. Ele abraça aquele filho. Ele beija aquele filho. Ele chora. E ele restitui tudo que aquele filho tinha pedido. E dá um banho naquele filho. Ele coloca vestes novas naquele filho. Ele calça os pés daquele filho. Ele coloca um anel. Uma aliança. Como símbolo de uma nova aliança. E ele faz uma festa top. Tem alegria nessa casa agora. Irmãos. Que Deus tremendo. Aí que entra no cenário. O segundo filho. Eu não sei que tipo de filho nós somos aqui. Eu não sei se eu sou o filho mais jovem. Um pródigo. Ou se eu sou o filho mais velho. E ele volta. E eu vou correr lá na frente o mais velho. Lá no versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio. E chegou perto de casa. Ouviu a música e as danças. Às vezes a gente pensa. Irmãos. Que igreja. Contexto de igreja. De evangelho. De casa de Deus. É só um lugar. Com uma liturgia pesada. Não. Está aqui. Jesus falou isso. Poxa. Meu filho que estava perdido. Foi achado. Foi encontrado. Sabe de uma coisa. Eu vou trazer os melhores músicos. Nós vamos cantar para caramba aqui. Nós vamos cantar. Nós vamos dançar. Nós vamos fazer um churrasco. Fernando Duvão. E nós vamos festejar. Porque o que tinha se perdido. Foi achado. Meu Deus. Eu não sei se você é o pródigo aqui essa noite. Mas se você quiser provocar uma festa no céu. É só você fazer como esse cara aqui. Levanta e volta. Porque o Pai está de braços abertos. Esperando por você. E Ele quer restituir tudo aquilo que você perdeu. Quantos podem dar uma salva de palmas bonita para Deus? Que amor ousado é o amor de Deus. Amor incomparável. Eu não sei. Que tipo de filho nós somos aqui. Mas esse cara aqui. Quando você olha o comportamento dele. Não foi um cartão bacana assim. E quando ele chega irmãos. Que ele vê festa. Sabe o que tem crente que não gosta de festa? Festa na igreja. É impressionante. O cara nunca se apostou da igreja. O cara nunca. Saiu da igreja. Top. Isso é bacana. Não deve sair mesmo. Olha o cara não gosta de alegria na igreja. O cara não gosta de festa. De música. De dança. E quando ele chega irmãos. Impressionante. Olha o comportamento desse cara. Lá no 26. Quando ele vê as músicas. Quando ele vê as danças. Quando ele vê o churrasco. Quando ele vê todo mundo dançando. Cantando. E na cultura judaica irmãos. Quando ele estava triste. É triste mesmo. Aquelas músicas melancólicas. Sabe. De tristeza. De lamentações. Era de tristeza. Eles se rasgavam. Mas quando os caras estavam. Feliz. A poeira levantava. Aquela música. Alex. A gente for fazer como eles aqui. Você vai se escandalizar. É com tamborim. É com flauta. Eles cantam mesmo. Deixa extravasar. Você vê Davi fazendo isso. Quando a arca volta. E quando o cara vê as músicas e as danças. Ele chamou um dos seus servos. E perguntou assim. O que é isso aí? O cara está tão desacostumado. Com a alegria na casa do pai. Que ele vai dizer assim. O que está acontecendo? O que está rolando aí hoje? Negócio esquisito é esse? Aí no 27 vai dizer assim. O servo vai dizer para ele. E ele lhe disse. Veio teu irmão. Olha só. Isso aqui é forte. Cara. Tu está desinformado. Eu só sou um jornaleiro. Eu só sou um trabalhador. Você era para estar mais informado. Sabe teu irmão. Aquele que foi embora. O cara voltou mano. Está vendo ali? É ele. Verso 9. Está cheiroso. Tomou banho. A festa. Porque o teu irmão. O teu irmão. Voltou. E o teu pai. Matou o bezerro cevado. Porque recebeu são e salvo. Pensa no velho infeliz. Coroa está contente demais. O 28. Mas ele se indignou. E não queria entrar na casa. Qual é o filho que nós somos aqui? Qual é o filho que nós somos aqui? Que filho você é que nós somos? O mais jovem? Talvez. Talvez quem sabe você já não consegue mais ver importância num momento como esse. Cuidado. Alerta. Precisa rever os seus conceitos. Se você não sente mais alegria da salvação. Você tem tudo para ser um pródigo. Mas talvez quem sabe você nunca se afastou da igreja. Talvez quem sabe você sempre fez politicamente correto. Mas quando o Espírito Santo ministrou essa mensagem no meu coração. Eu confesso aos senhores que muita coisa mudou na minha vida. Porque eu comecei a me ver como esse cara aqui. Eu coloquei aqui. Se o irmão mais novo não sabia dar valor. Na herança. De seu pai. O mais velho não sabia usufruir aquilo que ele tinha. Se o mais jovem, o pródigo. Ele não valorizou. Por isso desperdiçou. O mais velho. Ele não usufruiria. Tanto. Que quando o seu pai viu ele lá no canto. Pensa num cara bicudo. Sabe irmãos. Às vezes a gente vem para a igreja bicudo. Sabe. Às vezes a gente não consegue se alegrar. E a gente fica ranzido na igreja. Para que isso? Para que aquilo? Para que festa? Para que tudo isso? Para que eu não entendo isso? E o cara está bicudo. Agora eu fico impressionado com o amor do pai. Do amor de Deus. O mesmo amor. Que amou o pródigo. Que foi embora. Que voltou. Ele amava o bicudão também. Aí ele deixa a festa rolando lá. Ele foi lá no bicudão. O que aconteceu aí cara? Que bico é esse? Aí o cara. Ele desabafa o pai. Lá no 29. E saindo o pai. Estava com ele. Mas respondendo ele. Ele disse ao seu pai. Eis que te sirvo há tantos anos. Olha só irmãos. Ele desabafa o pai. Eu te sirvo há tantos anos. Sem nunca transgredir os teus mandamentos. E nunca me desse um cabrito. Para me alegrar com os meus amigos. Ou seja. Um cabrito. O Senhor nunca me deu. Mas esse cara aí. Agora lá no 30. Olha só irmãozão. No 30. Vindo porém. Esse teu filho. Teu filho. Não é irmão? Eu não sei irmãos. A gente precisa prestar atenção na Bíblia. Às vezes a gente lê assim. Não entende. Sabe Lucas? Mas ele não considera aquele cara. Ele não conseguiu perdoar o irmão ainda. Ele não consegue reconhecer. Aquele cara que foi embora. Que voltou. O pai perdoa. Mas o irmão não perdoa. Ele vai dizer assim. Eu nunca transgredi nenhum de seus mandamentos. Sou crente de bênção. Eu nunca fui para a prostituição. Para o prostíbulo. Para as drogas. Eu te sirvo há tanto tempo. Me desculpe pai. O Senhor está sendo injusto comigo. O Senhor nunca me deu um cabrito sequer. Um, 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 um só. Cabrito. Simples. Mas vindo esse teu filho. Que eu não considero mais como irmão. Porque fica muito evidente. Que ele ainda não tinha perdoado. Por isso que ele não tinha se alegrado com o seu irmão. Porque ele não tinha perdoado. Ele não tinha ainda reconhecido. Que era seu irmão ainda. Que tipo de filho nós somos queridos. E vindo esse teu filho. Que desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Matasse-lhe um bezerro servado. Para mim você não dá um cabrito. Para ele. Olha só irmãos. Que é teu filho. Que nem meu irmão é. O Senhor mata o melhor. O Senhor faz um bezerro servado. Você dá o melhor para ele. Aí o 31 pai vai dizer. Filho. Que amor tremendo é esse. Bicudão. Olha aqui. Para mim. O pai também te ama. Tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. É só você usufruir. Está aqui. É de vocês. Há uma fonte. Há uma fonte que joga aqui essa noite. Esse lugar se chama casa de pão. Você pode usufruir. De tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Aplauda. Aplauda o Senhor. Por que que eu tenho que ir embora? Por que que eu tenho que perder? Por que que eu tenho que beijar a lona? Para mim dar valor. Mas por que que eu estou na casa de Deus? Por que que eu me acostumei com o sagrado? Eu não consigo usufruir aquilo que Deus tem para nós. Quantas pessoas. Irmãos que estão na igreja. Há 10, há 20, há 30, há 50 anos. E nunca tiveram uma experiência com Deus. Nunca encontraram Deus no particular. Nunca tiveram intimidade com Deus. Esse cara aqui. Ele não sabia usufruir. Aquilo que ele tinha na mão. E o pai vai dizer assim. Cara, por favor. Besteira sua. Tira isso da sua cabeça. Esse cara era um cara trabalhador. Era. Esse cara era um cara certinho. Também era. Sabe aquele grande certinho, irmão? Cara certinho. Bacana. Legal. Top. Não se desvia. Não foi para o prostíbulo. Não foi para fora. Mas também não usufrui. Deus está contente para caramba com vocês aqui na igreja. Deus está feliz. Irmãos, se eu perguntar quem está feliz aqui. Todo mundo vai dizer que está feliz. Mais feliz do que nós é Deus. Deus está super feliz. Mas só vir na igreja não é suficiente. Aleluia. Ele quer que nós façamos paz. Ele quer um momento de mesa. Ele quer a comunhão. Ele quer intimidade. Ele quer se revelar para nós. Aleluia. Você não imagina, pastor. Eu já estou tanto tempo na igreja. Quantas pessoas chegaram na igreja bem depois do que eu. Quantas pessoas que foram no mundo fizeram coisas terríveis. Hoje estão na igreja. São pessoas abençoadas. Eu nunca consegui ter um contato com Deus. Deus está dizendo assim. Eu quero me revelar para você nessa noite. Eu quero que você conheça o meu poder. Aleluia. Fique em pé. Mas Deus é o Deus da totalidade. Ele quer que nós nos entregamos por inteiro. Ele quer que nós nos rasgamos por inteiro. Deus não é o Deus da parcialidade. Deus não quer que nós nos conheçamos em parte. Ele quer que nós mergulhamos nas águas profundas. Que filho nós somos aqui? Eu quero orar por alguém. Você que está desesperado pelo Espírito Santo. Você que quer usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Venha rapidamente aqui na frente. Que nós vamos orar por você. Venha. Venha correndo. Diga assim Espírito Santo. Eu quero mais em ti. Eu não consigo mais viver sem a tua presença. Aleluia. Há uma fonte que soa aqui. Há uma fonte que soa. Há. Diga assim Espírito Santo. Eu quero mais. Diga assim. Eu quero mais em ti. Espírito Santo de Deus. Diga assim. Eu quero dar valor para as coisas que são eternas. Há. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo assim. Não vá embora. Não desperdiça aquilo que eu te dei. Não desperdiça aquilo que eu te dei. Ele quer te renovar aqui essa noite. Seja impactado por Ele agora. Seja tocado por Ele agora. Seja tocado agora. Receba o som do Espírito Santo de Deus. Que desce sobre essa casa agora. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aí da sua casa seja tocado agora. No nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração. O Espírito Santo está dizendo assim. Você não pode ir embora. Você não pode ir embora. Começa a ser tocado por Ele agora. Começa a usufruir agora. Espírito Santo, começa a descer. Começa a descer sobre essa casa. Começa a curar os corações. Começa a tocar nas vidas. Seja renovado agora com línguas espirituais. Aleluia. Seja renovado agora com línguas espirituais. Seja renovado agora com línguas espirituais. Seja renovado agora com línguas espirituais.